Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sérgio Cardoso, do canal Matemática Londrina. Trouxe mais uma questão de logaritmo. Vamos lá? Coloquei esse sistema aqui, ó. Resolver o sistema a seguir. Deu log de x na base 2, mais log de y na base 1 meio, que é igual a 4. E aquele deu x vezes raiz quadrada de y, que é igual a 2 elevado a 6. Observe o seguinte. A primeira equação aqui, esse log está na base 2 e esse log na base 1 meio. E aqui nem está aplicado o logaritmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou mexer nas duas equações, aplicar o logaritmo aqui na segunda, deixar tudo na mesma base. Mas vamos por parte. Eu vou primeiro mexer nessa primeira aqui, ó. Aqui é log de 2, log de x na base 2. Eu vou deixar esse log de y aqui na base 2. Para isso eu vou usar essa propriedade aqui de mudança de base, ó. Se você tem assim, log de b na base a, aí você quer colocar em uma base c, por exemplo. Você vai escrever log de b na base c. Vai pegar o log de a na base c. Porque você deixou na base c. Eu vou usar essa propriedade aqui de mudança de base para deixar essa equação aqui tudo na base 2. Então vem comigo aqui, ó. Aqui está o sistema. Eu vou reescrever o sistema. Colocar ali. E vou mexer aqui. Vou pegar o rascunho. 2 log de x na base 2 mais log de y na base 1 meio é igual a 4. Eu vou mexer nessa equação aqui, deixar tudo na base 2 e colocar aqui. Aqui já está na base 2. Log de x na base 2 mais... Agora aqui eu vou deixar na base 2. Então vai ser log de y na base 2 dividido por log de 1 meio na base 2. Observe que eu usei essa propriedade aqui. Beleza? Continuando. Deixa eu apagar aqui que eu vou precisar desse espaço. Ó. 2 log de x na base 2 mais log de y na base 2 isso aqui é igual a 4 dividido por quem aqui? Eu vou ter que calcular esse log de y log de 1 meio na base 2. 2. Calcula aqui, ó. Log de 1 meio na base 2. Chama aqui de a. Vai dar 2 elevado a a que é igual a 1 meio. 2 elevado a a. 1 meio é 2 elevado a menos 1. As bases são iguais, logo os expoentes serão iguais. Então aqui, ó. Log de 1 meio na base 2 é menos 1. Beleza? Paguei esse rascunho aqui. Paguei esse rascunho aqui. Agora continua. 2 log de x na base 2. Aqui, ó. Mais dividido por menos dá menos. Log de y na base 2 dividido por 1 é log de y na base 2 que é igual a 4. Observe que eu transformei essa equação aqui nessa daqui, ó. Tudo na mesma base. Agora eu vou colocar lá. Agora eu tenho a minha primeira aqui. 2 log de x na base 2. Menos log de y na base 2 que é igual a 4. Então, essa equação aqui eu transformei nessa. Agora eu vou mexer nessa segunda aqui, ó. Beleza? Pra isso eu vou apagar o quadro. Enquanto eu apago, pessoal, vou pedir pra você que não é inscrito no canal aí que se inscreva, tá? Deixa o seu like. Dá uma força aí pro canal do Sérgio Cardoso. Vamos lá? Agora, pessoal, eu vou pegar essa segunda aqui, ó. Veja bem. Eu vou escrever aqui x. Escrevi mais pra cá um pouquinho que eu vou precisar aplicar um logaritmo aqui. x vezes raiz quadrada de y que é igual... Vou deixar mais espaço aqui também. Por quê? Porque eu vou aplicar o logaritmo dos dois lados. Vou aplicar o logaritmo na base 2. Então vai dar log de x raiz quadrada de y na base 2 e aplico o log aqui desse lado também, ó. Eu posso fazer isso. Eu não alterei a equação. Porque as bases são iguais. Logo, os logaritmanos também são iguais. Agora eu vou desenvolver isso aqui. Observe que tem uma multiplicação. Eu vou aplicar essa propriedade aqui, ó. A propriedade do produto A vezes B na base C ela vai abrir aqui em uma soma. Logo de A na base C mais log de B na base C. Essa propriedade aqui que eu vou aplicar. Então eu vou pegar aqui log de x na base 2 mais log de raiz quadrada de y na base 2. Isso é igual. Aqui, ó. Eu já vou descer multiplicando aplicando essa outra propriedade aqui, ó. Log de n elevado a k na base C por exemplo aqui. Ó. Esse expoente desce multiplicando k vezes log de n na base C. É a regra do peteleco. Então vai ficar assim 2 vezes log de 2 na base 2. Beleza? Apaguei aqui. Continuo agora. aqui vai dar log de x na base 2 mais essa raiz de y você pode escrever assim, ó. de y elevado a 1 meio na base 2. Que é igual a aqui eu coloquei 2, né? É 6, ó. Desculpa. 6. corrigindo aí. Que é igual a 6 log de 2 na base 2. Ó. Por que esse 1 meio aqui? Ó. Se você pegar a raiz quadrada de y aqui, o expoente aqui é 1, ó. E o índice é 2. Então, ó. y esse expoente vem pra cima e o índice vem pra cá, ó. Estou usando essa propriedade aqui, ó. a elevado a m dividido por n propriedade lá da radiciação. Certo? Beleza. Apaguei aqui. Agora, aqui eu vou dar uma melhorada, ó. Você vai fazer isso. Log de x na base 2 esse 1 meio 10 multiplicando a regrinha do peteleco log de y na base 2 que é igual a aqui, ó. log de 2 na base 2 é 1. 6 vezes 1 é 6. Aqui você pode escrever assim, ó. Log de x na base 2 mais log de y na base 2 vezes 1 é log de y na base 2 dividido por esse 2 aqui que é igual a 6. Então, eu tenho a minha nova equação aqui, ó. Log de x na base 2 mais log de y na base 2 dividido por 2 é igual a 6. Eu venho aqui e monto o sistema, ó. Então, vai ficar assim. Log de x na base 2 mais log de y na base 2 vou apagar aqui na base 2 dividido por 2 dividido por 2 dividido por 2 que é igual a 6. Agora, veja bem. Agora, eu tenho o sistema aqui, ó. Tudo na base 2, ó. Agora, é só resolver esse sistema e matar o exercício. Vou apagar. Vou apagar tudo agora. Eu não vou precisar mais desses dados aqui e vamos resolver aquele sistema lá. Para isso, pessoal, faz o seguinte, chama log de x pega log de x na base 2 fala que é a. Pode chamar de qualquer letra, tá? Log de y na base 2 é b. Vem aqui e substitui. Vai ficar mais leve para a gente resolver isso. Vai ficar assim, 2 log de x na base 2 é a. Então, vai ficar 2a menos log de y na base 2 é b que é igual a 4. Agora, aqui, log de x na base 2 é a mais log log de y na base 2 é b. Só que está dividindo por 2 aqui. Então, fica b dividido por 2. Isso é igual a 6. Agora, é só resolver esse sistema. Pessoal, eu, a princípio, aqui, já vou isolar o a aqui. Não vou pensar muito, não. Vou colocar aqui que o a, vou isolar o a aqui, vai ser 6. Esse mais b sobre 2 vem para cá menos b sobre 2. Vou usar o método da substituição. Pega esse valor e substitui lá na primeira equação. pega a primeira equação que é 2a menos b que é igual a 4. 2 vezes o a. O a é 6 menos b dividido por 2. Vou abrir um parênteses. 6 menos b dividido por 2. Fecha o parênteses. Não esquece desse b que é igual a 4. Faz a distributiva aqui. 2 vezes 6 12. 2 vezes menos b menos 2b. só que está dividido por 2. Não esquece desse b menos b que é igual a 4. Fica 12. Esse 2 com esse 2 pode cancelar. 2 dividido por 2 dá 1. Sobrou aqui menos b menos esse b aqui que é igual a 4. Fica 12. menos b menos b com menos b menos 2b que é igual a 4. Então fica menos 2b que é igual a 4. Esse mais 12 vem pra cá menos 12. Operação inversa da adição subtração. Menos 2b você deve 12 tem 4 fica devendo 8. Logo o b vai ser igual a menos 8. Esse 2 está multiplicando passa dividindo. menos dividido por menos dá mais. 8 dividido por 2 dá 4. Então eu cheguei à conclusão que o b vale 4. Feito isso vou achar o valor do a. Tira o print aí que eu vou apagar e vou achar o valor do a. Apaguei espaço aqui. Meu rascunho, né? Agora como o nosso b deu 4 eu volto aqui nessa aonde eu isolei aqui e acho o valor do a. a vai ser igual a 6 menos o b deu 4 então fica 4 dividido por 2 substituindo aqui a igual a 6 menos 4 dividido por 2 dá 2 a igual a 6 menos 2 4 então chegou a conclusão que o a é igual a 4 agora volta aqui e acho o valor do x e o y log de x na base 2 é igual a quanto que é o a aqui ó 4 eleva aqui 2 elevado a 4 é igual a x logo x é igual 2 elevado a 4 16 achei o x agora vem aqui log de y na base 2 que é igual a b o b também deu 4 então 2 elevado a 4 é igual a y logo meu y vai dar 2 elevado a 4 16 portanto o conjunto solução ou conjunto verdade vai ser x igual a 16 e y igual a 16 essa é a resposta beleza pessoal tira o print aí é isso daí espero ter ajudado é um exercício longo que envolve várias propriedades aí do logaritmo tem que conhecer um pouquinho de potenciação de radiciação é isso daí se gostou deixa o seu like aí dá uma força aí pro canal compartilha esse vídeo aí nas redes sociais valeu tchau